Dá uma olhada nesse temporizador de ovo que te promete ali mostrar as fases que tá seu ovo Se ele tá mole, se tá mede ou se tá duro Então comprei esse negócio Bora fazer esse negócio aqui Na verdade quem comprou não fui eu, né? Foi minha mãe Comprou isso aqui e ela me deu pra testar Tá propagando a massa aqui, ó Vai ficando branquinho A hora que chegar aqui tá mole, chegou aqui, tá médio Chegou aqui, tá duro Geralmente a gente marca o tempo, né? Dez minutinhos ali, depois que começou a ferver Tá duro, beleza? Então é isso Então agora a gente só vai precisar de uma panela Vixe, meu bolso tá rasgado Não tá rasgado não Panelinha, agulha, um pouquinho de água Vamos acender aqui, né? E agora a gente precisa do ovo também, né? Pegue os seus ovinhos no micro-ondas Três ovos vamos pôr Doce E três Acho que eu precisava um pouquinho mais de água Coloca o teu negocinho aqui dentro E daqui a pouco a gente volta pra ver como é que o pessoal da mente descende Aqui já deu que o primeiro tá mole Ó lá, ó Dá pra ver bem, ó Beleza Então a gente vai tirar um Tirar um Esse daqui é o mole Tirar ele aqui A gente vai deixar o molinho aqui Ó, segundo Médio Tá ali Aqui é o médio Beleza E agora só falta o último que é o dodo Tô deixando ele pra dar uma esfriada por enquanto E o último, ovo duro Esse aqui, ó Ovo mole Né? Vamos ver se a gente consegue Tá duro Tá mole, mole mesmo Ó, tipo, tá mole, mole Mole, mole mesmo Ó, você vê ainda que tem uma casquinha aqui dentro Opa Ó, a casquinha tá meio Casquinha não, né? A parte branca aqui tá Grudadinha aqui dentro Aí, ó Não sei se tem gente que come ovo assim não Mas, ó Ó, mole, tá mole Tá mole Vamos pro médio Esse tá médio mesmo Tá médio Mas ainda tá muito molengote Nossa, mas pra descascar isso aqui no médio e no molho é horrível, hein? É isso Ah, não, ó lá Tá mole, ó Tá mole ainda Não tá médio nada, não E agora o duro Agora o duro Que é o duro Ó, duro é duro Duro, beleza Tá cem por cento Duro, mas tá duro Descascado aqui, ó É, tá meio Tá meio Tá meio Tá cem por cento ainda não Ó Tá médio Eu não sei se a gente fez errado E se o mole tem que bater aqui pra finalizar que tá mole E o médio tem que bater aqui pra finalizar que tá duro E o duro tem que fechar tudo pra finalizar que tá duro Mas, do jeito que a gente fez aqui que tá propagando De errado Então, não gostei disso aqui não Tá uma merda Não deu muito certo não